M-M-M-LL É o 0-G3 pode copiar, G4N M-M-M-J M-M-M-LL M-M-M-M-M-M-M-L M-M-M-M-M-M-M M-M-M-M-U-M-M-M-M-M-M M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M M-M-M-M-M-M-M-M-M Música 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 Opa! E, 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 e! Que porra! Eu sou do Pai do Pai do Pai do Pai do Pai do Pai do Pai! Ae, novinha, isso é o chê Pica, roupa Equipe, porra Ae, novinha, isso é o chê Pica, roupa Equipe, porra Ae, novinha, isso é o chê